Sinceramente, sinceramente, eu queria entender o que passou na cabeça do Tite hoje. Eu queria entender o que foi que passou na cabeça do Tite hoje. O Tite tinha muito desfalques, muito, todo mundo já sabe. Já começa o jogo 1x0 para o Botafogo, já perde o Arrascaeta, que não era nem para ter colocado ele para o jogar. Vai começar aí. O Flamengo consegue ir para o Botafogo com o Bruno Henrique. Eu quero saber o que passa na cabeça do Tite de pegar o time que já estava bagunçado, cheio de desfalque e bagunçar mais ainda no segundo tempo, cara. Como é que o time está cheio de desfalque? Aí o Tite vai, deu o jogo e bagunça o time todo, pô. Faça o simples, meu garoto. Faça o simples. Era para ser mais hoje. Foi 4x1 para o Botafogo. 4x1 para o Botafogo com o pênalti perdido. O pênalti que o Rossi agarrou. E se não fosse o Rossi, era um 7. Era um 7. O Flamengo hoje foi nulo. Foi uma vergonha. Um time totalmente bagunçado. O Tite é muito culpado. O Tite tem culpa sim. Só que a diretoria tem culpa porque não trouxe jogadores para ele. Você acha que com o Carlinhos a gente vai fazer alguma coisa? É muito bonita a história do Carlinhos de superação. Se deu a volta por cima na carreira. Passou por muita coisa. Chegou no Flamengo ok, mas a gente não ganha campeonato. Não vai ganhar título com o Carlinhos de centroavante, meus amigos. Se a gente depender do Carlinhos na altitude, a gente vai passar fome. Eu espero que ele cale em nossa boca, né? Mas se a gente depender de Carlinhos, vai passar fome. Agora, a desplicência dos jogadores do Flamengo hoje também chamou a atenção. Marcação frouxa. O gol do Botafogo segundo do Matheus Martins ou foi terceiro? Eu não sei. Sei que a bola foi cruzada o Wesley. O cara entrou lá de trás, entrou livre, livre e o Wesley só marcando. E o Flamengo ainda não queria vender ele. Eu tomara que a Atalanta, os diretores da Atalanta, não tenham visto esse jogo. Porque se tivessem visto esse jogo, eles iam desistir do Wesley. Mais uma partida horrorosa. No quarto gol do Botafogo, meus amigos, o Davi Luiz. Deu pena, para não dizer outra coisa. A facilidade que o Matheus Martins passou pelo Davi Luiz, parece que o Matheus Martins estava enfrentando no Mano a Mano. Ele é uma criança de três anos. O que eu quero dizer para você é, a culpa não só é do técnico. A gente não tem que centralizar a culpa só no técnico. A gente não tem que centralizar a culpa em uma só pessoa. Porque desde 2019, já passaram 300 técnicos pelo Flamengo e toda vez a mesma história. Não é técnico para o Flamengo. Não sabe o que é o Flamengo. Esse técnico não merece o Flamengo. O Flamengo não merece esse técnico. Será que a culpa é só do técnico, cara? Passaram 300. A culpa é só de uma pessoa? Não é. O Tite tem culpa sim. Tem culpa sim de algumas escolhas, de algumas escalações. Mas a culpa não é só dele. Tem que responsabilizar também os jogadores. Porque se não dá na técnica hoje, dava na raça. A gente conseguiu empatar. Mas no segundo tempo foi determinante. Aí sim, a maior culpa desse jogo no segundo tempo foi a do Tite. Porque ele bagunçou a equipe. Colocou três zagueiros. Tirou o Gerson. Colocou o Everton Araújo. Demorou demais para colocar o Lohan com o jogo. Não sei o que o Lohan fez para ele, sinceramente. Eu não sei o que o Lohan fez para o Tite. Eu não sei se ele está treinando bem. Se ele está treinando muito mal. Mas o cara não é opção. Era para começar com o Lohan de titular. Para começar, cara. Pô. Sacanagem. Agora a gente vai para a altitude. Já é difícil por conta da altitude. A gente fez um jogo de 2x0. Ok. Se não fosse a altitude, já praticamente o Flamengo estava classificado. Aí como é que vai o psicológico agora para lá? Como é que vai? Mas o futebol é um esporte que você no próximo jogo pode dar a volta por cima. Pode dar a resposta. E tem tudo para dar a resposta. A gente já não vai ter Everton Cebolinha. Matias Finha a gente não tem. E agora não vai ter o Arrascaeta. Porque o Arrascaeta não vai se recuperar dessa lesão que ele teve hoje. Não vai. Ele sentia a vida. Pode esquecer. Não tem Arrascaeta lá na altitude. E a chance do ano acabar agora em agosto é grande, viu? É grande. É grande. Muito grande mesmo. Enfim. Eu não sou a favor da demissão do Tite agora. Eu não sou a favor da demissão do Tite. Eu sou a favor de todo mundo ser cobrado igual. O jogador, a diretoria e o técnico. Também tem culpa. Mas a gente não pode centralizar a culpa em uma só pessoa. Não pode. Não pode de jeito nenhum centralizar a culpa só no Tite. Na minha opinião. E se tirar ele vai botar quem? Quem que vai contratar? Quem que vai contratar? Toda vez a mesma história. Eu tô cansado, galera. Eu tô cansado. Toda vez a mesma história. Vem um técnico. Pegaram o melhor técnico do Brasil no segundo ano que é o Tite. Todo mundo queria ele se estivesse sem técnico. Palmeiras se estivesse sem técnico. São Paulo, Corim. Todo mundo iria atrás do Tite. Todo mundo. E ele veio pro Flamengo e não engrena. Enfim. Deixa aqui sua opinião nos comentários. Valeu. Titei. Titei. Titei.